Quiri em Foco Olá, bem-vindos ao Quiri em Foco. A gente está na Secretaria Municipal de Saúde de Irinópolis com a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Silvana Alves para falar sobre a campanha do sarampo. Silvana, tudo bem? Tudo bem, Gabi? Vamos falar sobre como que está a campanha até o momento. Então, essa campanha do sarampo é uma forma de a gente estar resgatando as pessoas que não tinham assinado na faixa etária de 5 a 19 anos. Então, a campanha fluiu muito bem até o momento. Ela começou no dia 10 de fevereiro. Ela encerra, nessa faixa etária que a gente chama de primeira etapa, ela encerra no dia 13 de março. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E nós temos, assim, um resgate muito grande dos não vacinados que procurou nossas unidades para receber a vacina. Então, a gente, assim, considera que a campanha foi excelente. Está atendendo a demanda, então? Atende, atendeu toda a demanda. Até o momento, os postos continuam ainda, assim, com fluxo maior do que na rotina. E a gente está... Realmente, nós fizemos o resgate daquele que não tinha tomado a vacina do sarampo. A manhã contra o sarampo, quem é que pode tomar a vacina? Qual que é o grupo prioritário? Então, a primeira etapa, que é essa que a gente encerra agora, dia 13, é as crianças de 5 anos até o adulto de 19 anos. De 5 a 19 é a faixa etária da campanha. Certo. E quais são os lugares aqui em Crinópolis que estão vacinando? Então, nós temos cinco unidades que vacinam, né? Cinco salas de vacinação. Nós temos a sala na UBS 5, aqui no Milton Bento, no bairro Eldorado. Na UBS 9, que é na feira coberta, ao lado da feira coberta. A UBS 10, ao lado do abrigo dos idosos. A UBS 11, que está localizada lá no bairro Alvaville. E a UBS 12, que é aqui no Vitória. E quais são os documentos que você tem que levar para poder vacinar? É o cartão de vacina, é imprecedível, e o cartão SUS. Porque a gente precisa desses dois documentos para a gente registrar o vacinado. Pode falar o horário das UBS. As UBS, elas funcionam das 8 às 7 horas? Sim, elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 11. E até as 17 horas. A gente não tem intervalo para o almoço. A gente tem duas técnicas na sala de vacina. Para que não possa, a gente não tem interrupção de vacinação no período de almoço. Não fique fora dessa campanha. Vamos juntos garantir a proteção da população contra o sarampo. Então, quem ainda não vacinou, pode procurar as UBS para poder estar vacinando. Sim, quem ainda não vacinou, pode estar procurando desses horários de segunda a sexta-feira. Que a gente tem disponível a vacina. E na oportunidade, a gente também está fazendo, olhando o cartão daquele que falta alguma vacina. E sendo administrado naquele momento. Ah, é importante também. Se está colocando uma vacina, a década de enfermagem já... Sim, ela já olha o cartão. Por isso, a importância de estar, de apresentar o cartão de vacinas. Porque a gente vai estar olhando qual a vacina que está faltosa, né? Para completar o esquema vacinal daquelas pessoas que estão aqui. Então, a última semana da campanha da vacinação é até o dia 13 de março, sexta-feira. Muito obrigada, Silvana. Agradeço você, Gabi. Obrigada pela companhia do Quirinho Foco. E até o próximo programa.